Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Nádia acusa peões de estarem levando alimentos para o quarto. Enfim, o que está acontecendo? O quarto está enchendo de barata, está muito sujo, né? Eu não sei se vocês lembram do BBB22, estava com o mesmo problema, mas era na casa toda. A casa toda estava imunda. Pelo que parece, o pessoal vai só convivendo e acha que quem vai limpar vai ser a produção. Se liga nessa, minha gente. Olha lá. Vamos continuar ouvindo. É, com certeza. Quem seria que estaria fazendo isso? É, acabou o diálogo. Enfim, cara, a galera da Fazenda, a galera dos realities, quase todos, sempre tem alguém com problema de higiene. Sempre, velho. Por exemplo, no começo do ano, todo mundo assistia, achava a coisa mais normal possível, a Natália comendo biscoito antes de dormir. Mano, é sério, velho, ela comendo biscoito, comendo uns negócios de polvilho, negócio doce e tal, antes de dormir, desligava a luz e deitava e dormia. Mano, eu não sei como o pessoal conseguia assistir sem reclamar. Eu reclamava na hora, velho, eu falava, mano, não dá, velho, olha isso aqui, mano, isso aqui é nojento, velho. O pessoal pegava no meu pé e falava, não, isso é normal e tal, comer biscoitinho antes de dormir e tal. Fala, pô, se escovar o dente, velho, não dá não, velho. Não dá não, o pessoal na baia lá comendo e pá. E eu acredito que deve estar acontecendo sim alguma coisa ali, tipo o pessoal dos crias e tal, nesse negócio de ficar regulando os alimentos. Cada um tem sua lata de leite condensado, cada um tem o seu ovo, sempre alguém come o ovo do outro, sempre alguém toma uma lata de leite condensado do outro. Mas enfim, minha gente, será que vocês estão levando realmente alimentos para o quarto? Vamos descobrir aí no futuro, porque essa conversa com certeza vai para frente, porque se tem barata, meu amigo, o pessoal deveria estar muito incomodado com isso. É nóis.